E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te mostrar como é que faz para você baixar e instalar a nova atualização do WhatsApp igual do iPhone aí em seu smartphone Android. Eu vou te mostrar o passo a passo como é que faz para você instalar ele corretamente aí em seu smartphone Android. WhatsApp igual do iPhone para você estar utilizando aí no seu smartphone Android. Então se esse vídeo já te interessou, eu peço a você para deixar aquele like aí para fortalecer o canal. Se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sino. Toda semana tem vídeo novo aqui para você. Então vamos embora para o vídeo aí. Então vamos lá pessoal, para a gente estar fazendo a instalação do WhatsApp igual do iPhone atualizado em seu smartphone Android. Beleza? Como sempre, eu deixo na descrição do vídeo o link aí embaixo para você estar fazendo o download. O link é esse aqui, vai estar embaixo na descrição do vídeo. Eu vou estar fazendo o download e te mostrando como é que faz algumas configurações para estar funcionando perfeitamente aí em seu smartphone Android. Então vamos lá. Então eu vou clicar aqui no link aqui para estar abrindo junto com vocês. Você vai clicar nesse botãozinho azul aí, nesse aqui, para estar fazendo a instalação do APK. Para baixar, na verdade, o APK. Ele vai perguntar se o arquivo é nocivo, tá? No meu caso, ele está perguntando se eu quero fazer o download novamente, porque eu já tinha feito o download, tá? Mas pode baixar tranquilamente aí, beleza? Vou clicar aqui, fazer o download novamente. Vou clicar aqui em detalhes aqui, ó. Como eu já tinha feito o download aqui, está fazendo aqui novamente. Se você não encontrar o APK aqui, o que você vai fazer? Você vai aí no seu gerenciador de arquivos aí em seu celular. Eu sempre recomendo estar utilizando esse gerenciador de arquivos aqui, tá? Vou deixar também um link na descrição desse gerenciador de arquivos aqui, ó. Beleza? Vou abrir aqui junto com vocês. Vou clicar aqui em download. No meu caso, ele ainda está fazendo o download, mas eu já baixei aqui, tá? Eu vou instalar aqui para estar adiantando. Vamos clicar aqui em cima para estar fazendo a instalação. Clica aqui, ó, para instalar. Pronto, terminou a instalação. O que você vai fazer? Você não vai abrir ele aqui agora. Você vai sair daí, você vai procurar em configurações aí em seu celular. Você vai pesquisar por aplicativos ou apps, tá? A gente vai ter que estar abritando algumas opções aqui. Aplicativos ou apps. No meu caso, é app. Vou clicar aqui, ó. Procurar por gerenciar aplicativos ou apps. Vou procurar aqui pelo WhatsApp. A gente acabou de baixar. Vai carregar aqui. O celular está um pouco lento. Aqui, vou arrastar aqui para baixo. Aqui, ó, WhatsApp. Clica em cima dele. A gente acabou de baixar ele. Arrasta aqui para baixo e clica nessa opção. Permissões do app. O que você vai fazer? Você vai dar permissão para tudo isso aqui, ó. Armazenamento. Permitir. Volta aqui. Câmera. Permitir. Permite tudo isso aqui, ó. Pronto. Terminou de permitir isso aqui. Você volta aqui para baixo. Arrasta aqui embaixo aqui, ó. Clica aqui, ó. Instalar apps de fontes desconhecidas. Permite aqui de fonte, tá? Alguns celulares é um pouco diferente. Vou clicar aqui para concordar e aguardar dar o tempo para clicar em OK. Clico em OK aqui. Aí eu volto aqui novamente. Vou sair daqui agora. Agora a gente vai lá para a gente finalizar. Vou clicar aqui em cima. Do WhatsApp. Clico aqui, ó. Aqui nesse botãozinho verde aqui. Eu vou adicionar meu número e já volto e vou te mostrar algumas funcionalidades desse WhatsApp igual o do iPhone que tem as mesmas funções do GB WhatsApp. Vou adicionar meu número, vou pular essa parte e já volto aqui e trago para vocês essa nova atualização aí. Pronto. Já adicionei meu número. Chegou a parte aqui de colocar o nome. Já coloquei o nome. Vou clicar aqui para avançar. E vamos aguardar aqui. Pronto. Agora eu clico aqui em OK aqui. Ele vai perguntar se eu quero entrar no site do desenvolvedor. Vou cancelar aqui. Não vou entrar agora. Vou clicar novamente aqui. E aqui ele pergunta se você quer adicionar. Eu já entrei no site aí. Sem querer eu vou voltar. E aqui nessa parte ele vai perguntar se você quer utilizar o tema escuro ou o tema claro. Eu gosto sempre de utilizar o tema claro, tá? Eu vou deixar claro aqui. Ele vai reiniciar, né? Agora eu vou clicar aqui novamente para abrir ele. Vou voltar aqui. Pronto. Esse aqui é o layout. Está aí do WhatsApp igual o do iPhone em seu smartphone Android. Com as funções, é claro, do GB WhatsApp. Muito bacana. Eu vou estar mostrando todas as funções aqui. Não porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa nova atualização, tá? Desse WhatsApp igual o do iPhone. Se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse, aqui nesse canal. Valeu e até o próximo vídeo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho